Olá, meu nome é Fernando e eu sou aluno do 4º período de Biotecnologia da Faculdade de Ciências da Vida. A FCV conta com profissionais capacitados e com uma estrutura de 10 laboratórios integrados, entre eles, Anatomia, Nutrição e Biologia Molecular. Na FCV você também encontra um polo, da Lina, Liga Nacional dos Acadêmicos em Biotecnologia. Além disso, você tem a oportunidade de participar de projetos de extensão e pesquisa, além de escrita acadêmica, podendo alcançar espaço no mercado de trabalho. Venham fazer parte disso também. Convido vocês a participarem do vestibular 2021 da Faculdade de Ciências da Vida, porque o mundo pode ser melhor.